Hoje nós estamos aqui com Noemi Jaffe, que está lançando o livro Escrita em Movimento, Sete Princípios do Fazer Literário. É um livro que eu li recentemente e eu devo dizer para você, Noemi, é assim de um, sei lá, bom senso reconfortante, sabe? Ainda mais vendo assim o pessoal, falar sobre mesmo escrita, tem bastante gente que me segue, que é escritor, que quer se tornar um escritor, né? Só que o livro eu acho que, além de conversar com essas pessoas, com os escritores que têm esse público mesmo como foco, também conversa muito com um leitor que se interessa muito, né? Por pensar um pouco mais ativamente como que funciona a composição de um texto, né? Daquele texto que tanto conversa com ele, tudo, no Literaturis, eu sempre falo sobre literatura não ser um consenso também, que eu vi bastante espelhado, por isso que eu falo de um bom senso, assim, reconfortante, porque eu falo muito sobre isso, eu bato muito nessa tecla com o pessoal que segue o Literaturis, justamente porque é muito difícil falar de literatura afirmando coisas com um ponto final e é isso, acabou. não tem como fugir disso, não tem exceção, né? E eu queria te perguntar, de início, sobre o livro, como que surgiu a escrita dele, né? Essa ideia mesmo como projeto literário, literário, assim, né? Editorial, tudo, como que surgiu a ideia de um livro como esse que eu tenho certeza, né? Vai ser muito esclarecedor para muitas pessoas, não apenas aqueles que querem escrever livros, que escrevem livros, mas também para os leitores curiosos. Bom, Mel, muito obrigada por me chamar, sou super fã do teu trabalho também, do Literaturis e, bom, oi para todo mundo que te segue e adorei como você falou do bom senso reconfortante, é como se fosse um bom senso contra o consenso, porque, como você disse, não existe isso em literatura, né? E é bom que não exista. A literatura é feita de dissonâncias, de contradições, de diferenças. Bom, como nasceu? Nasceu da prática, nasceu das aulas que eu dou, né? Que faz mais de 30 anos que eu dou aula de literatura, de escrita. Primeiro eu dava em escolas de ensino médio e já faz uns 15 anos que eu venho dando aulas para adultos de escrita criativa. Primeiro na Casa do Saber, depois eu tive meus próprios grupos e agora aqui na Escrevedeira onde a gente está. Então, ao longo desses anos todos, dando aula, corrigindo textos, preparando exercícios, escrevendo meus próprios textos, eu fui me dando conta de que existem, como o livro diz, alguns princípios que norteiam a escrita de todo e qualquer texto literário, né? E que não são regras, né? Não é nenhum manual, esse livro não tem nada de manual, não são regras, mas eu quis dar o nome de princípios que eu acho que todo escritor, quando pensa em escrever literatura, devia ter em mente, né? Para se colocar no texto. E é legal o que você está dizendo para leitores também, princípios em que o leitor deve prestar atenção para eventualmente chegar a uma opinião sobre o que ele acha do livro, para ver se o escritor realmente está seguindo esses princípios. Porque, assim, eu não sou escritora, né? Eu não sei se um dia eu teria essa... já escrevia coisas, mas hoje em dia eu não sou escritora, eu não tenho esse intuito, mas o livro conversou muito comigo enquanto uma leitora que... tudo bem, eu tenho a formação de estudos literários, então eu sou crítica literária, para mim é interessante, mas justamente para aquele leitor que quer pensar mesmo aquilo, que lê, não só livro também, né? Lê a vida, na verdade. Tem essas curiosidades, são esses parâmetros que a gente pode vislumbrar para ter um pouco mais de consciência daquilo que acontece na formação mesmo do texto, né? É, e eu acho assim, eu ouço muito isso dos meus alunos, né? Que nos cursos que a gente faz, eles não aprendem só a escrever, mas aprendem a ler, e uma coisa é totalmente complementar a outra, né? Até eu digo isso no livro, não tem como você pensar em se tornar escritor se você não for um bom leitor, porque a tarefa número zero de qualquer escritor é ler. E tem uma frase do livro, que eu gosto muito de ir às frases, né? A ele mesmo, ao texto, que é quando você diz, escreve-se literatura para transformar a si e ao outro pela linguagem. Eu achei isso lindo. Que bom. E eu fiquei assim, eu vi várias entrevistas suas, né? Já há muito tempo, já conheço o seu trabalho, e admiro há muito tempo. E eu fiquei pensando um pouco, porque você já falou bastante de Virginia Woolf, e é a minha escritora preferida, é quem eu pesquiso no mestrado, e eu queria saber um pouco sobre os escritores que te transformaram, assim. Mais do que isso, na verdade, como que a literatura te transformou? Bom, Mel, os escritores que me transformaram são tantos, e eles vão mudando, sabe? A cada, sei lá, a cada mês. Como dizia o Ali Salomão, a memória é uma ilha de edição. Então, eu vou lembrando de autores, a cada vez que eu penso, a cada vez que eu escrevo, eu percebo, nossa, aqui tem a influência de fulano, de fulana. Então, são muitos, e eles vão variando, né? Agora, como que a literatura me transformou e me transforma? Isso é uma pergunta enorme também, né? Eu acho que a literatura, primeiro, me transformou e me transforma, cada dia, numa pessoa mais tolerante. Eu acho que o fato de a gente, a partir dos livros, conseguir viver a vida dos personagens, faz com que você viva o drama desses personagens, né? Porque os bons livros falam de dramas dos personagens, e você vive na pele aquele drama, você sente o medo que a pessoa sente, o amor que a pessoa sente, e isso faz, mais do que qualquer teoria, com que você saiba como é a dor do outro, né? E você se abra para aceitar melhor a dor do outro e tentar se libertar de preconceitos, né? E entender que a mente do outro é tão cheia de complexidades quanto a tua, né? Então, eu acho que descentraliza o ponto de vista, que é sempre o eu, né? A literatura faz com que o teu ponto de vista parta de outros lugares. E essa eu acho que é uma das maiores transformações que a literatura é capaz de operar nas pessoas. Tem uma frase do livro que eu, se eu pudesse responder a essa minha própria pergunta, né? Eu usaria justamente ela para pensar isso, né? Sobre a transformação, porque muito se fala sobre o papel transformador da literatura. E tem uma parte que você diz o seguinte, A gente, depois de ler e ver formas originais de se referir ao amor, também o leitor e o espectador renovam em si mesmos suas formas de conceber e praticar o amor. Sim. Tem um momento... Aliás, em alguns momentos você fala sobre... Na história da literatura, né? São frequentes alguns temas principais. Então, o amor... A morte. A morte, exato. Só que é como a gente chega ali, né? A forma também. Isso é muito interessante, porque eu sempre tento bater essa tecla também com o pessoal. Inclusive, quanto ao assunto dos spoilers. Tem um outro momento que você diz o seguinte, O que importa não é apenas a finalidade da linguagem, mas, sobretudo, os meios. Afinal, na escrita de ficção, não basta cuidar do tema de que falamos, importa o modo como falamos desse tema. Eu pensei muito nisso, eu parei assim um pouquinho, fiquei pensando bastante nisso, porque eu sou uma pessoa que não me importa tanto com spoilers. Ah, se é um livro de Agatha Christie, por exemplo, aí tudo bem, né? É o convite do próprio livro. Mas, no geral, eu não me ligo. E mais do que isso, às vezes, até gosto de saber algum acontecimento, alguma temática que vai surgir naquela obra. Mas como que a gente chega ali, né? E aí, a minha pergunta para você é em relação a... Você é spoilerfóbica? Ou você não tem problema com isso? Não, não, não. Não sou spoilerfóbica. Nunca tinha ouvido essa expressão. A não ser quando a minha filha tinha 18 anos e estava lendo o Grande Sertão Veredas, e ela não sabia do final, que eu não vou falar. Você sabe que eu peguei uma disciplina e eu tive que saber, né? Eu peguei uma disciplina na faculdade só sobre Grande Sertão, e ela falou assim, não tem como. É, aí eu já soube. E eu achava... Ih, tudo bem? Olha lá, o pessoal. Tudo bem, a gente tá uma pamonha, a pamonha. E eu fiquei tão encantada com o fato de ela não saber o que iria acontecer que eu fiz questão de proteger ela de qualquer possibilidade de saber por que o final desse livro é muito impactante, é muito surpreendente. Eu tento também proteger as pessoas que eu gosto muito, assim. As pessoas que eu quero, sabe, destruir. Não, brincadeira. Então, assim, eu não acho que saber o final desse livro estrague de forma nenhuma o livro, mas é legal não saber. Então, não sou spoilerfóbica, mas acho interessante manter, porque eu acho que o autor, quando ele cria uma surpresa, ele quer que esse efeito de surpresa realmente funcione, né? Que a pessoa leve aquele susto, que é muito gostoso pro leitor tomar um susto e pro autor saber que o que ele pensou em fazer repercutiu. Agora, como você mesma disse, eu não acho que os acontecimentos sejam o fato mais importante da literatura, e sim a linguagem, né? Como que você chega ali? Porque eu acho que é isso, né, que faz com que o texto seja interessante, seja bom, seja transformador ou não. Porque é um texto mal contado, ele não vai ter a capacidade de te transformar, porque mesmo que você não perceba, o que está te transformando é a forma como a pessoa conta aquilo. Conta aquilo, e conta, são os discursos, né, na vida, assim, no geral, mas é até interessante o que você falou agora, porque eu destaquei essa passagem que fala justamente sobre o meio, né, e não necessariamente sobre o acontecimento, porque eu gosto de trabalhar muito essa ideia com os leitores sobre como que se chega ali, né? Eu falo bastante de spoiler, até nesse tom de brincadeira, justamente porque é, como que se trabalha chegar até esse local? Como que se trabalha o tema da morte? Tão trabalhado, né? É isso, o assunto da literatura, o trabalho das pessoas que fazem oficinas de escrita, é esse, é como, né, e não o quê. Porque histórias, todo mundo conhece, mas a questão é, né, quem sabe contar aquela história que vai fazer com que ela seja interessante ou não, né? Sim, exato. E o livro, então, ele aborda sete princípios, certo? Que são, então, tem aqui minha colinha, as palavras, simplicidade, consciência narrativa, originalidade, estranhamento, que eu achei sensacional, porque é incomum também a gente pensar o estranhamento, esse efeito no leitor, né? Detalhes e experimentação. E você começa falando sobre, na verdade, com uma negativa. Começa este livro com uma negativa. É um livro que não pretende ser um manual de escrita criativa. Isso me fez pensar sobre a importância também das negativas, né, do não, da negativa, daquilo que é ausente e tudo mais, para a experimentação do escritor. E eu pensei assim, por que não conversar sobre isso, né, e ver o que você acha sobre... Eu nunca tinha pensado sobre isso também, sobre o papel da negativa. A Clarice Lispector dizia, o que eu escrevo está nas entrelinhas. Porque, na Clarice, é claro que a literatura dela é sensacional, é única, né, ninguém escreve, nem escreveu, nem vai escrever como ela. Mas, o grande barato da literatura dela não está só no que ela escreve, mas também no que ela não escreve. E é por isso que está nas entrelinhas, né, porque o leitor atento da Clarice, ele vai... Ele não vai ficar lá, ah, mas não estou entendendo. Ah, o que ela está falando? Que coisa... Não, ele vai lá e vai pesquisar, e vai pensar, e vai sentir. Tem alguma coisa aqui que não está sendo dita, eu preciso parar, interpretar, tem uma metáfora aqui que se refere a alguma outra coisa. Então, e o próprio Ricardo Pilha fala isso também, né, no decálogo dele sobre o conto, que um conto conta aquilo que a gente lê e também uma outra história que está por baixo, né, e é isso, que é o não, o que não está. É o que não está. Mas que pode estar também. Pode. Que é aquela potência toda, né, que a gente pode encontrar, tanto da parte do leitor, quanto de quem está escrevendo. É, porque a literatura remete ao que você lê e ao que você imagina, ao que poderia ter sido, né, ao que ela está simbolizando, porque a literatura é muito simbólica, muito metafórica, né, então eu acho que o não está aí. A parte sobre consciência narrativa, para mim também eu acho, assim, essencial, né, para pensar um texto também, não apenas para compô-lo, mas... É muito importante. Da parte do leitor, é... Eu sou, assim, uma pessoa apaixonada, enquanto pesquisadora, pela instância narrativa. Eu estudo o fluxo da consciência na obra da Virginia Woolf, né, então é algo que eu tenho que... Estar a todo momento, assim, meio que percorrendo, tentando entender, compreender. E tem um... Um capítulo apenas para isso, da consciência mesmo narrativa, que é mais do que o foco narrativo sobre o que você fala também, né, mas é sobre ter uma consciência daquilo. E, de alguma maneira, você também diz no livro que o leitor, ele intui a consciência, né, intui aquilo que está por trás. Até... Eu já até compartilhei no Instagram sobre isso, sobre a intenção do autor, que é algo sempre muito delicado de falar, porque a gente nunca vai saber, ou também não é uma coisa que importe, né? Verdade. Só que, linkando um pouco a outro capítulo, que é sobre a originalidade, até eu achei muito rico como... Você fala bastante sobre as palavras serem muito importantes, né? Mais do que ideias também, acima delas, enfim. Acabam sendo muito importantes, mas aí você também entra na questão da originalidade, que vem de uma etimologia da origem, do ponto de partida. É um livro que traz alguns ensinamentos também quanto à etimologia, aos significados das palavras. Mas como que você vê a questão do foco narrativo, né, para o escritor quando ele tenta buscar a sua originalidade? Bom, eu falo aí, né, no capítulo sobre consciência narrativa, o quanto a decisão sobre o foco narrativo é uma decisão muito significativa para o escritor, para a escritora, né? É o que vai definir a perspectiva do livro, a partir de que ponto de vista ele vai ser contado e a partir de que ponto de vista a leitora, o leitor, vai compreender aquela história. E foco é uma palavra que vem do cinema, da fotografia e tem esse significado mesmo, né? Porque o foco é você ajusta o foco de acordo com a distância com a qual você narra a história. Então, se você quer narrar a história de uma forma mais ampla, mais geral, mais objetiva, você vai escolher um foco distante, né? Que você consegue ter uma visão mais ampla. Essa é a terceira pessoa, né? E aí, você vai poder ver um monte de coisas, mas não vai poder ver a subjetividade dos personagens. É uma escolha sua, tá ótimo. Mas, se você estiver bem pertinho dos personagens, você vai ter que ajustar o foco também, né? Para que não fique muito embaçado. Então, se você faz essa escolha, você vai saber que você vai ter acesso à psicologia do personagem, à subjetividade, mas vai perder aquele lado mais amplo da narração. Então, esse personagem pertinho, a primeira pessoa, não é confiável, né? Sim. Porque a primeira pessoa vai sempre falar a favor de si mesma. É sempre um filtro, né? E o melhor exemplo disso é o Bentinho, do Dom Casmurro. Você termina o livro e fala, Puxa, a Capitú traiu o Bentinho. Aí você fala, não, é ele que está narrando. É claro que ele vai querer que a gente ache que a Capitú o traiu. Tanto a narração em terceira como a narração em primeira tem seus problemas. As suas vantagens e as suas desvantagens. É por isso que a gente precisa ter consciência e saber qual foco você vai escolher. E você pode misturar os focos. É uma liberdade que a contemporaneidade te dá. Tem experimentações incríveis de mudança de foco narrativo dentro de um parágrafo. Sim. Né? E eu acho isso muito legal também. Mas você sempre precisa saber por que você está fazendo isso. E também, qual o efeito que isso pode ter na leitura, né? E aí que a gente passa também para apenas, entre muitas aspas, os leitores. Porque eu gosto, eu me amarro muito na instância narrativa justamente por isso. Para tentar compreender também o meio, né? Claro. o que você chega lá e tal. Então, é algo que me anima demais pensar, assim. Só de pensar, sabe? Mas também pegar algumas narrativas, alguns focos, né? Que são mais experimentais. Eu acho sensacional. É, eu também adoro. É desafiador, né? E nós estamos aqui na Escrevedeira, que é um centro cultural que foca em cursos, oficinas, encontros literários. É uma parceira do Literatura e se já tem uns dois, três meses. Eu fico muito feliz com isso porque... Nós também. Tenho gostado muito, assim, dos cursos, né? Eu já estive aqui também recentemente para uma oficina. E eu queria perguntar para Noemi, que é professora, né? Que tem contato com tantos escritores, novatos e também nem tão novatos assim, sobre, em questão de originalidade, se você vê, né? Nosso cenário, brasileiro, atual, alguma questão de diferente, sabe? Se tem... Se você encontra isso hoje, porque muito se debate sobre a literatura que tem sido feita hoje, né? No nosso país. E eu acho que tem um campo muito amplo, mas até na questão, por exemplo, de autoria feminina, eu vejo que tem muita abertura hoje em dia também, né? Algo que tem mudado bastante de poucas décadas para cá. E eu queria ter um vislumbre da professora que tem bastante experiência, né? Conhecendo escritores novos, que estão na ativa hoje em dia, aprendendo hoje. Como que você enxerga esse nosso cenário? Olha, Mel, eu acho que a gente está, a literatura brasileira, num bom momento. Assim, eu diria até um momento ótimo. Eu sinto isso. E é algo que eu tenho tentado conversar com os meus colegas do mercado editorial, criadores de conteúdo também, enfim, até leitores que seguem literatura. Eu gosto de conversar sobre isso, sobre esse assunto, porque eu acho que a gente está pensando isso hoje. É. Essas transformações. é um momento realmente bom. Não só em termos de escritores e escritoras que estão aparecendo muito bons, mas está vendendo mais, né? As vendas na última Bienal foram recorde, estão surgindo editoras pequenas, as pessoas estão tendo mais espaço para publicar, muitos festivais literários, muitos concursos. Então, eu acho que a gente está num bom momento. Agora, em termos de autores e autoras, nossa, tem tanta gente legal, nova, surgindo. Natália Timerman, Tatiana Salenlevi, a Luciane Aparecida, que acabou de lançar um livro, a Júlia Codo, que é minha aluna, que é excelente, a Rita, de Podestar também, a Ana Cristina Braga Martins, que vai lançar um livro agora pela 34, muito boa. Então, há muitas poetas incríveis, né? Nossa safra de poetas jovens, mulheres, é fenomenal, e escritores, escritoras negros, incríveis também, o Jefferson Tenório, o Paulo Scott, o Zé Faleiros, que, nossa, é... Falando em Jefferson Tenório, também, no livro, para cada término de capítulo, você traz um texto de um escritor... Ah, sim. ...brasileiro, e isso dá uma perspectiva, também, não necessariamente nova, mas é muito particular de cada uma das temáticas, né? que permeia, assim, cada um dos capítulos, eu gostei bastante, então, Jefferson Tenório, tem aqui, Milton Atum, também. Tem a Carol Benzimon, que é excelente. Exatamente, então, eu gostei, porque é um livro breve, né? E eu acho que, talvez, por isso também, porque ele é bem objetivo, mas, ao mesmo tempo, ele traz essas outras vozes, então, eu gostei muito, ele foi uma companhia, assim, muito gostosa para mim, sabe? Eu acho que esse tipo de livro, que eu li, aqui você cita o James Wood, né? Que eu já li bastante, logo no primeiro semestre da faculdade, né? Depois, ele é retomado em praticamente todos os semestres, esse tipo de leitura, de não ficção, que é algo mais focado na escrita, é gostoso, porque fala de literatura, mas ele tem que ser também mais objetivo, e nem todo livro é objetivo, assim, né? Então, eu acho que é um mérito, assim, muito grande, porque ele pensa bastante também, né? No leitor, facilitando também para o leitor, que não é escritor, eu estou batendo nessa tecla, mas é porque realmente é um livro muito gostoso, assim, de ler, que me fez bastante companhia, então, eu agradeço muito você topar estar aqui com a gente, eu que te agradeço, né? Para apresentar a obra, e também fazer presença aqui no Literature-se, e muito obrigada a todos vocês que estão assistindo, estão ficando por aqui hoje, mas vou criar mais conteúdo sobre o livro, também sobre a parceria com a Escrevedeira, nós temos o cupom de desconto aqui na Escrevedeira para cursos de oficinas, eu, se fosse você, aproveitava, tudo, né, todas as informações estão aqui no box de descrição do vídeo, aproveite, acesse o site da Escrevedeira para conhecer todos os cursos, são cursos também online, não somente presenciais, mas também online, e é isso, então, obrigada, Numi, até uma próxima aqui, de você no Literature-se. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.